O Piauí lidera o ranking de acidentes e de condutores sem CNH, conduzindo motocicletas e motonetas. Os dados são preocupantes. Em Parnaíba, na região norte do estado, a cada três pessoas, uma tem uma moto. Os números foram divulgados pela primeira Ciretrans. A situação se agrava mais ainda. 68% dos condutores não possuem CNH e 44% das motos estão com a documentação atrasada. A grande maioria dos acidentes que aqui no município de Parnaíba, a grande maioria é causado por acidentes de motociclistas. Isso acarretando um sério fator para a questão da saúde pública, porque hoje um leito de uma UTI custa 5 mil reais para um paciente ficar um dia. Nas BRs que cortam o litoral do Piauí, em 2016, 75% dos mortos vítimas de acidentes de trânsito eram ocupantes de motocicletas. Os números não são diferentes de 2014 e 2015. Além da imprudência, na grande maioria, os condutores não estavam hábito a dirigir. A quantidade de veículos que estão a trafegar nas nossas rodovias, que são passivos de fiscalização, em sua maioria são motocicletas. Muito, se utiliza bastante, tanto no trecho urbano como no trecho rural. Muitas vezes, se pensa que saber andar de moto é saber apenas se equilibrar, saber colocar o veículo em movimento. Mas não é. Há toda uma técnica para se pilotar. Para se pilotar na cidade é de uma forma, na estrada se redobra os elementos de segurança, a observação, a atenção. A média é que é do total de pessoas flagradas conduzindo veículos sem possuir CNH, 63% já se envolveram em acidentes de trânsito. Conduzir veículos sem habilitação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é uma fração gravíssima. A multa pode chegar a quase 600 reais. Este valor, a partir de novembro, de acordo com o novo código, vai passar para 880 reais. A pessoa conduz a moto sem nenhum preparo, né? Aí fica transitando e causando acidentes. O motoqueiro é um número muito alto de acidentes envolvendo o motoqueiro. 10, 12 motos por dia. Pessoas que não estão habilitadas. Inclusive, até o veículo está em dias, mas a pessoa não está habilitada. Segundo os dados, somente Parnaíba tem uma frota de 68 mil veículos registrados, sendo que 48 mil são motocicletas. E aí E aí E aí E aí E aí